Nós já trouxemos, nós, PSD, através do vereador, por acaso independente, Pedro Martins, numa sessão que eu fui substituído, dois ou três assuntos. Na rua Henrique Calvão, rua do Barrarense, Luso, portanto que vem até a Avenida Alfreda Silva, decidiu-se pôr um sentido único e, portanto, um sinal de sentido proibido para quem vai da Avenida Alfreda Silva, na direção, portanto, da Avenida Henrique Calvão. Agora mostro também para todos, junto ao Parque Catarina Eufémia. Eu não sei se a opção, do ponto de vista de trânsito, se é a melhor opção. Até acredito que sim, até acredito que venha a criar mais estacionamento, que é sempre algo que eu também trago muitas vezes aqui como uma necessidade. Agora, o que é que eu queria aqui dizer? De forma muito clara e com as palavras que são as minhas, não sei usar outras. É uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. Mudar-se o sentido de trânsito e pôr-se uma via que foi, durante 40 anos, 50 anos, não faço ideia, desde sempre, de um sentido e, de um dia para o outro, mudar e pensar que se põe lá um sinal de sentido proibido e que o problema está resolvido. São às dezenas as pessoas que se metem, no fundo, em contramão. Vêm da Avenida Alfredo da Silva e fazem aquilo que sempre fizeram, durante anos e anos e anos. E é uma irresponsabilidade fazer isto desta forma, sem pôr ali alguém a avisar, sem ter uns cartazes grandes, antes de virar para lá, atenção, alterações de sentido de trânsito, atenção, sentido proibido. É uma irresponsabilidade fazer isso. Foram às dezenas as pessoas que eu vi, porque fui lá assistir, fora o que vi nas redes sociais, fora aquilo que... Por favor, não façam isto desta maneira. Reparem, não estou a dizer em relação à intervenção. Acredito que a mesma possa ter sido pensada, estudada e que até cria bolsa de estacionamento e que até faça mais sentido, no sentido de fluir o trânsito. Mas a forma como isto se faz, tem de ser uma forma onde se respeitem as pessoas e onde se possa prever os acidentes, os conflitos que existem. Porque assisti, uma pessoa mete, outra chama nome, estás em sentido contrário, vai ter, não vejo, não abre os olhos. É completamente evitável se nós tivéssemos o sentido de responsabilidade com os serviços de pensar. Meus amigos, isto não pode ser assim. Quando há uma alteração destas, que é pretendo alterar uma coisa que está ali há anos e anos, tem de se pensar que o comportamento das pessoas não é só olhar para os sinais. Por favor, não me respondam isso já. Eu já estive aqui com um vereador, há uns anos atrás me respondeu isso. Ah, as pessoas têm de abrir os olhos e olhar para os sinais. Isto é uma total falta de respeito, na minha opinião, este tipo de respostas pelos condutores. Que não são todos... Eu sei, eu sei. Estou só a dizer, não respondam por favor isto, porque... Mas isto foi e aconteceu com o Sr. Vereador, há uns anos atrás, por uma situação muito parecida. Por uma situação muito parecida. Por uma situação muito parecida. Não, mas... Esta situação... Obrigava-me a vir cá outra vez. Obrigava-me a vir cá outra vez a dizer isso. Olha, eu digo por antecipação. É uma irresponsabilidade fazer isso de outra forma. Depois, o barré está cheio. Está cheio destes sinais. O abatimento... Agora o Sr. Vereador falou nisso. Nós temos condutas velhas. Nós vamos continuar a ter problemas. Há questões que são... E é difícil coordenar. Agora, o que eu acho que não é normal é nós termos depois, durante semanas, muitas vezes, umas atrás das outras, quando os problemas existem deste tipo de situações, que é... Isto é na Rua Brás. Mas temos outra no Curiosamento da Rua Brás, a Cheque de Nobre, com a Miguel Bombarda, onde se tirou a sinalização, pronto, e aí se percebi que houve uma vontade de rapidamente, mais rápido possível, pular um sinal, portanto, horizontal. Mas o problema que lá temos, está lá há semanas. Há semanas. Eu acho que nas artérias principais, não pode demorar tanto tempo uma situação deste ano. Não pode. Portanto, os serviços operacionais da Câmara têm de ser operacionais. E se houver falta pessoal, que se reforça o pessoal, se houver falta de equipamento pessoal. Mas isto que é o dia-a-dia da cidade, a gestão do dia-a-dia da cidade, e não comete em perigo até a circulação das pessoas, do trânsito, dos contornos. Isto não pode verificar-se, na minha opinião, durante tanto tempo, não é aceitável. Eu compreendo que isto não seja estar lá aos dedos e resolver o problema. Mas não pode demorar tanto tempo e os serviços têm de pé só aos responsáveis. Outra coisa que eu trago também, aqui outra vez, outra vez, já não trago com a forma delicada, como o Sr. Vereador Pedro Martins trouxe aqui na sessão que eu não vi. E que tem a ver com a passadeira que está em frente à sede do Partido Comunista, faça publicidade, digo desta forma, para ser mais fácil de identificar e para não fazer publicidade ao Lidl, para não dizer que é a obra do Lidl. Mais uma vez, volto a dizer, é uma irresponsabilidade aquilo que ali está. Aquela passadeira, primeiro, a forma como foi posta, não tem visibilidade nenhuma, tem um sinal do lado de quem vem do túnel que está completamente virado, a dizer passadeira a 15 metros, mas está virado, ao contrário, está para as pessoas que vêm dos passeios do outro lado. Quem vem a conduzir não vê simplesmente o que aí está. As pessoas que vêm do lado da Verdarena, como têm os taipais da obra, têm de meter o carro, as pessoas vêm por trás dos carros e jogam-se porque pensam que aquilo é uma passadeira. Eu não sei se aquilo é uma passadeira, está umas coisinhas que não se vêem pintadas no chão. Aquilo está perigosíssimo. Vejo todos os dias lá travado, quando sempre que lá passo, já se passou comigo. E muitas vezes não é só por falta de atenção dos condutores, é porque aquilo está mesmo mal sinalizado. Aquilo é pior ter lá aquela passadeira, entre aspas, não consigo passar, do que não ter nada. Porque causa como passadeira um sentido de uma falsa segurança para o peão. e depois quem vem, e mesmo condutores responsáveis que não vêm lançados, porque aquilo não se vê, aquilo não se vê. Exatamente. E o sinal está apagado, não tenho... Portanto, eu acho que aquilo está... Peço, por favor, que levem a sério os alertas que aqui temos trazido. Já aqui trouxemos, de uma forma mais delicada, eu não consigo. Depois de termos alertado, depois de termos falado, depois de termos a manifestar a nossa preocupação, o problema vai-se agudizando, porque cada vez até aquilo que está pintado no chão cada vez se vê pior. E, portanto, não está melhor, está bem pior. E, volto a dizer, é uma irresponsabilidade manter aquilo assim. Por favor, ponham lá. Há outra forma de sinalizar. Ponham a passadeira mais atrás. Qualquer coisa. Os técnicos que estudem aquilo e, por favor, levem-se a sério antes que haja lá alguma desgraça. Depois a seguir-se. Há alguma desgraça. Depois traz-se o assunto aqui. Pronto. Nunca é culpa de ninguém. Traz-se o assunto aqui. É aproveitamento político. Por favor, estamos a alertar. Antes de acontecer alguma coisa. Eu acho que são coisas que os serviços deviam fazer quando não são serviços que têm a ver poder político que chama a atenção para estas matérias. Porque isto, na minha opinião, isto é, tenho aqui as fotografias em relação a estas mesmas matérias e, infelizmente, tenho razão. Sei que tenho razão naquilo que aqui falo. Para terminar,